Marilda Conforti, que bacana vê-la, porque nós temos uma amiga em comum fantástica, o Tonicato Miranda, né? É verdade. Mas hoje você formalizou aqui na academia a entrega de uma proposta de projeto, né? Qual que é esse projeto, Marilda? Então, é um projeto de oficinas de Poetrix. Aí a academia vai estar dando este apoio ao projeto. Lógico, ele está na lei de incentivo, não sei se vai passar. Se passar, eu vou dar umas 30 oficinas de poesia minimalista nas escolas, associando essa pequena poesia, que é como se fosse uma filha pródiga do Raikai. Tudo aquilo que o Raikai não aceita, porque tem a sua linha mais rígida, o Poetrix aceita. As figuras de linguagem, a ironia, a metáfora. Então, é um trabalho de síntese. Poesia minimalista. E vai ser dado aí nas escolas, na comunidade, nos faróis, inclusive aqui. E o projeto já está redigido? Está pronto? Já, já está prontinho, já está tudo pronto. Tem aprovação da secretaria? Tem apoio, carta de apoio da secretaria municipal, da secretaria estadual, desta academia, da Universidade Federal. Tem várias entidades apoiando. Inclusive, a própria instituição que eu represento no MIP, que é Movimento Internacional Poetrix, que tem uma carta de apoio também, e os textos que são de autoria conjunta desse grupo internacional de Poetrix. Poetrix acabou de ser lançado em uma tecnologia, um livro chamado 501 Poetrix para ler antes do amanhecer Brasil e Portugal. Então, dessa organização... É uma organização internacional. É, mas é uma organização, não, não é desta maneira, é algo muito novo. O Poetrix é um gênero literário muito parecido com o Haikai. Ele tem apenas 10 anos de idade e já tem mais de 20 mil Poetrix publicados, 5 antologias, 7 concursos internacionais, e tudo isto é baseado na internet, com pessoas representando este movimento em estados e países. Eu represento o Paraná. Os Paranães, Marilda, e para entrar em contato com você? Ok. Como é que faz para entrar em contato com você? Marilda Confortin, tudo junto, arroba yahoo.com.br Confortin com N ou M? Com N, N. Confortin com N de nada, afinal. N de nada, mas é tudo. Confortin. Parabéns, Marilda. Obrigada.